E o ratinho resolveu dizer tudo o que pensa pra Raquel Shirazade E rasgou o verbo falando que ela é mau caráter e ingrata Por ter processado o SBT O ratinho simplesmente em suas análises É sim pé de pano, você tem razão A reportagem está disponível aqui na Isto é Gente Está disponível aqui também no portal RD1 Enfim, está em vários outros locais E podemos ver até o vídeo onde ele se manifesta Vamos ver aí É lamentável, é lamentável que a gente tenha que ver isso, né? É lamentável, desculpe aí a Raquel Mas pelo amor de Deus Raquel Você estava lá na Paraíba, escondida Você fez um comentário sobre o Carnaval O Silvio Santos gostou do comentário Tirou você aí da escuridão onde você estava Em seguida, ela disse que o Silvio Santos pagou um salário altíssimo pra ela Vamos ver aí Trouxe você pra São Paulo Pagou salário altíssimo Pelo menos, no mínimo, cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba Ele também disse que ela tem uma ingratidão enorme O Ratinho falou tudo E de repente você, com uma ingratidão enorme Faz uma coisa dessa Muito feio pra você, Charazade O Ratinho também disse qual é o pior defeito que um ser humano pode ter na opinião dele Eu acho que o pior defeito O pior defeito e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão E lamentavelmente você está sendo uma ingrata Daí o Ratinho disse que ela saiu de lá da Paraíba Pra ir morar no Bembão de Alphaville E que o Silvio Santos cuidou dela o tempo todo Mas mesmo assim Saiu da Paraíba Veio morar em Alphaville Por conta do SBT O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo E de repente Ele resolve mudar Você resolve processá-lo Ele também disse Que se ela quiser ir pra cima do Ratinho Pode ir Porque ali a coisa é diferente Que ingratidão Você é uma ingrata, Charazade E se quiser brigar comigo Venha Aqui A briga é boa Então é isso, pessoal O Ratinho resolveu detonar a Raquel Charazade Após o processo contra a SBT E disse tudo o que pensa Falou que ela é uma ingrata Isso, 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 isso Por mover essa ação trabalhista Contra o SBT do Silvio Santos Mas eu gostaria que você comentasse a opinião Sobre a Raquel Charazade E o que disse o Ratinho Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein E não esqueça de se inscrever aqui no canal, hein É isso aí Faz com o pé de pano disse Muito obrigado É bom, pessoal Já ir se acostumando aqui conosco É assim, pessoal Forte abraço Capão